Olhe o chum, naColombia, ó Olhe o chum, naColombia, ó Só porque eu sou Pequenini, só porque eu sou Pequenini Elas dá rajada de bunda Olhe o chum, naColombia, ó O PT que te machu, o PT que te machu, cho, Chu Olhe o chum, o PT que te machu, o PT que te machu, cho, Chu, cha, Olhe o chum, vem mulher, vem praColombia Vem mulher, vem praColombia Só trete na sua puta Vem mulher, vem pra Colômbia Vem mulher, vem pra Colômbia Vem mulher, vem pra Colômbia Só trete na sua puta O PT tá taradão, o PT tá taradão Quer me tacar no remetente Quer me tacar no remetente Do jeito que eu sempre quis Pra mim ficar contente Vou protar lá na Colômbia Pra escriar me joga leite Na Colômbia tomo leite Na Colômbia tomo, 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 tomo leite Olha chu, na Colômbia, ah Olha chu, na Colômbia, ah Só porque eu sou pequenininho Só porque eu sou pequenininho Elas da rajada de bunda Olha chu, na Colômbia, ah O PT que te machu, o PT que te machu, chu, chu Olha chu, vem mulher, vem pra Colômbia Vem mulher, vem pra Colômbia Só trete na sua puta Vem mulher, vem pra Colômbia Vem mulher, vem pra Colômbia, eu só crete na sua puta O PT tá taradão, o PT tá taradão Quer me tacar no remetente, quer me tacar no remetente Do jeito que eu sempre quis, pra mim ficar contente Vou protar lá na Colômbia, proscriar me joga leite Na Colômbia tomo leite, na Colômbia tomo, 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 tomo leite